Meu nome é Paulo Leme, eu sou da XP Private, eu coordeno o grupo de alocação global aqui da XP Private em Miami. O assunto do mês realmente é o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à atividade econômica, política econômica, o que o Fed vai fazer, se vai ter inflação, não vai ter inflação e traçar cenários para poder antecipar como o mercado irá evoluir a partir de agora. Eu acho que tem que ser feita uma ressalva que a conjuntura é muito peculiar, inclusive até você coloca três economistas numa sala, você tem duas possibilidades, ou você não tem nenhuma resposta, tem quatro respostas diferentes. Eu acho que a mistura de choques reais, por um lado, a pandemia, por outro lado, todo esse problema de desabastecimento, esse choque de oferta disruptivo em termos de fornecimento de matérias-primas, é um choque muito importante, tem afetado preços, tem afetado produção, e, por outro lado, a escala e a audácia dos programas de estímulo, tanto monetário como também fiscal. E o que torna mais difícil a análise, e eu vejo vários colegas na indústria que não esmiuçaram um pouco as informações, houve um comportamento diferente do setor privado, tanto das famílias como também das empresas, que é a demanda precaucionária. No medo, pouparam, no medo, acumularam, encarteraram dinheiro nos bancos, em money market funds, e isso distorce muito a análise monetária, então, por um lado, você vê uma expansão monetária enorme, por outro lado, você não vê excesso de oferta monetária, então a dúvida é o que aconteceu, se isso vai continuar, isso dá espaço para o Fed continuar a expandir oferta monetária através do programa de compras e ativos ou não, então colocar isso tudo junto e tentar entender qual é a cabeça da equipe econômica do Biden, que é extremamente keynesiana, da linha muito antiga, aí começa a sair um pouco a luz e então nos dá alguns cenários alternativos para a gente poder formular que tipo de resultados nós vamos ter, e o mais importante é se o mercado vai estar aplicado em risco ou não, e então vamos agora, vou aqui compartilhar minha tela e passar aqui uma série de slides, e vocês vão me perdoar aqui, o assunto é técnico e eu vou bombardear aqui uma série de informações, mas acho que ajuda para poder entender a complexidade do... deixa aqui, vamos botar aqui outra coisa. vou botar aqui o iPad, vai ser melhor. Pronto, então vamos lá. Então a ideia aqui é discutir exatamente essa mistura de expansão da demanda agregada, choque de oferta e o resultado em termos de inflação. Então só para dramatizar, você tem dois lados da discussão, tem a turma que está achando que isso aqui é uma inflação descontrolada, e acho que a imagem gráfica acho que realmente dramatiza o que algumas pessoas pensam que é uma inflação descontrolada, e é muito diferente um aumento de preços do que um processo contínuo e que continua expandindo a inflação ao longo do tempo, como a gente viu na América Latina, no Brasil. Eu sou mais da linha do lado direito, eu acho que você tem uma série de elementos, digamos assim, como se fosse a brasa, que pode virar um grande incêndio, que são todos os programas de estímulos fiscais, monetários, com o setor privado voltando a gastar, e se não houver uma mudança muito rápida da política macroeconômica do governo Biden, aí sim poderíamos cair do lado esquerdo, que é um cenário de inflação. Eu vou dizer, assim, de antemão, é um cenário bem complexo. Como eu disse, você tem esse choque real muito importante, que foi o coronavírus, e isso nos levou a uma recessão e desemprego realmente de alta dimensão, e também temos um problema de participação, uma força de trabalho, ou seja, eu não concordo com a leitura do FED, que é um problema de desemprego aberto, eu acho mais bem que os programas de estímulos pagaram as pessoas para ficar em casa, e você não consegue, na realidade, contratar porque você está sendo bem pago para ficar no sofá, vendo televisão, então eu acho que a leitura é bem diferente. Essa questão da disrupção das cadeias produtivas e uma oferta inelástica de insumos e bens, ela também contribui de forma muito exacerbada para o aumento do índice de preços, que é confundido com inflação, mas você tem escassez, e essa história de que não foram os automóveis usados, ocupados do CPI, agora em abril, bom, se não for os automóveis, vai ser outra coisa, então a característica da difusão da inflação é que hora é um, hora é outro, mas há uma pressão muito forte de choque de preços relativos. O outro elemento são a expansão da política monetária, que a gente vai analisar em detalhe o que aconteceu com o balanço do FED com a oferta monetária B2, e o que está sendo feito em matéria de política fiscal, e o que eu vou mostrar aqui é a inviabilidade fiscal e a incompatibilidade do programa fiscal com uma sustentabilidade da dívida pública. Como eu mencionei, esse medo de você ter um cenário incerto, você não sabia quanto tempo ia durar, se ia ter vacina ou não, então as pessoas oparam. Então, a grande mudança que a gente teve no ano passado e esse ano é a poupança do setor privado, tanto de empresas como das famílias, levou a uma acumulação de efetivo, e com isso aumentou muito a demanda por moeda e absorveu essa expansão monetária do FED. E, ao mesmo tempo, a gente vê o que a gente chama de mecanismos de transmissão da política monetária. Então, quando você expande a base monetária na grandeza que o FED expandiu, normalmente você vê isso se traduzindo numa expansão do crédito. E, na realidade, você vê o oposto, você tem uma expansão da base e não só os bancos não transformaram as reservas e os depósitos em empréstimos, mas bem houve uma redução do estoque de crédito do setor privado. Então, isso, na realidade, o que é, é um efeito temporário transitório que, mais ou menos, durou um ano, e, a partir de agora, você tem que pensar nisso como se fosse uma grande represa hidroelétrica, que você tem cash, você tem poupança, você tem potencial de expansão de crédito pelo lado dos bancos, e o setor privado vai entrar em campo. Então, ele vai entrar de frente com os gastos do governo. E, por isso, quer dizer, essa questão do efeito precaucionário dos indivíduos, essa expansão monetária que é absurda em termos de taxa, por exemplo, eu vou mostrar que a base monetária estava crescendo a 50%, que nem na Argentina, um país de alta inflação, você vê isso. Então, a minha impressão é que nós temos um risco de inflação, mas eu acho que há tempo em termos de atuar. E eu acho que o ideal seria, para evitar um processo de inflação, como eu mostrei naquele gráfico em chamas, você precisa ter, primeiro, uma mudança da postura do Fed e, ontem, na sua ata do FONC, ele já deu uma primeira sinalização muito branda, na minha opinião, de que vai começar o processo de tapering, ou seja, que o programa de compras vai ser menor, mas eu acho que você tem que ter o Congresso cortando o programa de gastos. Porque não cabe. Então, se nós tivermos essas duas atuações do governo americano, a gente vai estar ok, e aí essa trajetória de inflação temporária, aí sim pode ser três, quatro, seis meses, talvez um pouco pior, talvez um pouco mais longo do que o Fed está imaginando, mas ela é temporária. Mas o risco é, se você não tiver uma atuação mais rápida do Fed e se o Congresso aprovar tudo o que foi proposto em matéria de infraestrutura, vamos ter um problema de uma série de inflação. O que a gente tem em relação à disrupção em todas as cadeias produtivas, você olha uma oferta altamente inelástica de matérias-primas, commodities, microchips, penduráveis, se você quer um carro, não tem um carro. Então, com isso, você tem um aumento de preço significativo, vamos dizer que o índice de preços era 100, você teve um aumento de 50% no preço das matérias-primas. Será que isso é verdade? Pô, é perfeito. Você olha o índice CRB, de preços de commodities, e você vê, cobre, por exemplo, dobrou de preço, o petróleo mais do que dobrou de preço, então essa é uma tremenda pressão de preços. E se você olha o índice, não a taxa, o índice de preços, em função do tempo, ele vem aqui tranquilo, uma inflação de 2%, e de repente ele dá esse salto. E se você tiver uma boa política econômica, ele volta novamente à trajetória e volta a crescer a 2%. E o grande risco é, se você não começar a apertar a política monetária a partir de agora, você tem uma divergência e um processo, sim, inflacionário divergente, que é o que o governo tem que evitar. Não é garantido, mas é um risco. Vamos entrar na cabeça um pouco do formulador da política econômica do governo Biden, que é bem diferente, certamente é bem diferente do que eu recebi de treinamento em Chicago e no FMI. A visão deles é uma visão em que a oferta agregada, ou seja, a disponibilidade, quando você olha PIB e olha o índice de preços, ela é infinitamente elástica, ou seja, você pode ter praticamente uma demanda a qualquer nível e que você não muda a inflação. E por isso que o governo acha que ele pode gastar, vamos chamar o gasto do governo de G, você tem uma expansão à direita da demanda agregada, que é a soma de consumo privado, do consumo do governo, investimento privado, investimento do governo, acumulação de estoques, exportações. E como a oferta é infinitamente elástica, você tem um aumento do PIB espetacular, você tem mais 7% de crescimento e zero de aumento de inflação. Mas, na realidade, a oferta não só não é elástica, como ela é altamente inelástica no curto prazo. Na realidade, ela é assim. Então, essa expansão, ela vai ter um aumento significativo inicialmente no índice de preço. O segredo é evitar que ela seja contínua. E isso só será atingido através de uma política monetária que seja contracionista antes do que o Fed está realmente dizendo. Vamos dar uma olhada no que o Fed tem feito. Isso aqui é o balanço do Fed. Na semana passada, no dia 5 de maio, você vê ativos totais 7,8 tri. E desses ativos totais, você tem uma base monetária que, basicamente, a expansão da compra de ativos se traduz praticamente em uma expansão da base monetária. E essa expansão é principalmente forte em relação às reservas bancárias acumuladas com o Fed. E aqui não só é reserva, como também é excesso de reserva, no sentido que os bancos recebem mais depósitos. Lembra? As pessoas assustadas, poupando, e com isso elas põem os depósitos no banco. Mas os bancos não querem gastar, não querem expandir crédito, então depositam essa reserva que é remunerada. Eles pagam juros, floating rates, e com isso você tem uma expansão muito grande da base monetária. Normalmente, você teria essa expansão da base monetária, vamos chamar de monetary base, multiplicado pelo multiplicador da base, seria M2. O que está ocorrendo, como você está acumulando as reservas, o multiplicador caiu, e você tem a expansão de M2, é metade da expansão da base monetária. Mas como você vê aqui, esse programa de compras já tem 5 tri encarterado de treasuries, e você vai continuar aumentando em 120 bi por mês. E isso implica que a expansão mensal, anual, perdão, da acumulação de treasuries, portanto, da base monetária, vai continuar sendo 23%. Ora, uma economia normal, que cresce 6% e que você tem uma inflação, vamos dizer, de 3%, no máximo, a expansão da base deveria ser de 10%. Então, você tem uma expansão da base monetária, que é o dobro do que deveria ser, causado por esse programa de recompras do FED. Então, a conclusão é óbvia, para de fazer compras mensais, não há espaço de fazer. Então, essa palavra, vamos considerar talvez... Não, para. Eu acho que, nesse sentido, a indicação do Copom, quando ele deu o primeiro aumento de 20, 75, foi perfeito. Hoje, a situação da economia americana, como foi da brasileira, que estava numa crise sem precedentes no ano passado, essas condições já não mais prevalecem numa economia que cresce, já está se recuperando. Essa política monetária que funcionou no ano passado, hoje é incompatível com os dados macroeconômicos atuais. E você tem uma situação inusitada, que quem é o maior treasury? O maior, nem a PINCO tem tantos treasuries encarterados, você tem praticamente um quarto da dívida pública no balanço do FED. Isso aqui é fora de proporção, isso aqui tem que voltar para um nível mais para 5%, que é o normal. Então, vamos ver, e espero ver rapidamente, que revertam esse programa de compras mensais. E aqui mostra o lado dos ativos, aqui são os ativos no ano passado, exatamente um ano atrás, aqui são os ativos em 2021, e você vê essa expansão muito grande, que em grande parte é em treasuries, e, em segundo lugar, menos hipotecas, ou seja, mortgage-backed securities. Pergunta, será que o mercado não consegue absorver mortgage-backed securities? Claro que consegue absorver. Você precisa comprar mais? Não, não precisa comprar mais. Então, isso aqui deveria ter eliminado completamente do programa e também começar a fazer um processo de redução do encarteramento de treasuries. Por quê? Porque, até agora, você teve uma expansão da base que veio através dessa parte de compras de treasuries de 28%, e a contribuição mensal, se nós continuarmos comprando 120 por mês, como eu disse, é uma expansão da base em 21%. Então, quando eu olho esses números, 21% de expansão de base, a pergunta que, por exemplo, nós comemora de inflação, ou na Argentina, isso aqui seria inflação na veia. E não foi. Então, a dúvida é o que aconteceu. Houve algo muito diferente, e o que houve diferente, realmente, é o que a gente vai chamar uma queda da velocidade de circulação do M2. Para completar o que está acontecendo na parte monetária, dá uma olhada na expansão da base, papel moeda crescendo 15%, as reservas bancárias pelo excesso de reservas voluntárias dos bancos, 82%, e você tem um crescimento de M2 em maio de 24%. Novamente, isso aqui é incompatível com uma taxa de inflação baixa ou moderada. Então, a pergunta é o que houve que isso até agora não foi tão inflacionário quanto se esperaria que fosse. E, desculpe entrar na parte mais técnica, mas eu vou voar aqui muito rápido, é que a velocidade de circulação de M2, que a gente chama de V2, isso aqui é o inverso da demanda por M2, que é o agregado monetário mais amplo, que inclui papel moeda, depósitos bancários, títulos do governo, e, na medida que você teve esse comportamento de encarteiramento, você teve um aumento na demanda por moeda, tanto que você vê depósitos em contas correntes, em certificados de depósito, houve um aumento muito grande. Então, essa primeira leva de aumento da base foi absorvida, o M2 foi absorvido de forma não inflacionária. Mas, agora, como a economia já está saudável, as pessoas estão vacinadas, estão voltando, até que você saia aqui no centro de Brickle, você vê as pessoas nas ruas, já começando a viajar, começando a gastar, eles vão começar a utilizar os seus depósitos, então, essa demanda por moeda, ela vai cair, essa velocidade vai cair, e isso aqui vai acabar numa pressão em preços. Então, o que tem que ser feito é, basicamente, começar a controlar a base monetária, que implica parar de comprar treasuries. e aqui mostra exatamente algo que é completamente contrário à nossa intuição. Você vê, como eu falei, o aumento da poupança e aumentando os depósitos em conta corrente e depósitos a prazo. Então, esse aqui é o efeito medo, esse aqui é o aumento da demanda por M2, que agora vai se reverter na medida que você reabra e você vai gastar e você vai reduzir os seus depósitos bancários. E você vê que, até agora, você esperaria que base monetária, M2 crescendo, você teria, normalmente, crédito subindo. Isso aqui é crédito que são empréstimos às famílias e à pessoa jurídica. E você teve, na realidade, um repagamento de dívidas e o crédito contraiu. Então, por isso que, até agora, essa explosão monetária reflete esse comportamento precaucionário, mas isso aqui já começou a ser alterado, já se reverteu. E, a partir de agora, o que você vai ver é uma queda nos depósitos, é o uso de cash. Parte disso vai para o mercado de ações, ótimo. você vai ter um bom bid nas ações, mas parte vai para consumo. E parte também das empresas vai para a formação bruta de capital fixo. Então, o que eu estou querendo dizer é que o setor privado estava quietinho, no camarim, e agora ele vai entrar em campo, ele já está aquecido e vai sair para gastar e vai encontrar de frente com os gastos do governo e não tem espaço para os dois. Então, essa que é a minha preocupação no desequilíbrio macroeconômico. Agora, vou dar a outra parte. Então, a gente viu a parte monetária. Agora, vamos dar uma olhada na parte fiscal e vamos ver o que acontece quando você soma todas essas coisas juntas mais o choque de oferta. Qual vai ser o resultado não só em termos de demanda agregada, em termos de PIB, e em termos de preços. ou seja, o índice de preços e a sua derivada que é a inflação ao longo do tempo. E eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, que o gasto fiscal é insustentável, no sentido que vai levar um comportamento da dívida PIB explosivo, e, em segundo lugar, ele não é necessário. e é isso aí que eu acho que o governo tem que dar uma parada no seu programa de gastos. Ninguém precisa de quatro ou três adicionais, no máximo você precisa de 300, 400 bi de infra e, com isso, fica tudo bem, cabe. Do contrário, não vai caber. Aqui, para mostrar a questão da estabilidade do coeficiente de dívida PIB, que me preocupa muito, eu acho que os Estados Unidos é especial, obviamente, é um ativo, digamos, de reserva, e a demanda, obviamente, por treasuries é muito maior do que de qualquer país. Mas, mesmo um país da dimensão americana também tem seu limite. Então, a oferta de crédito para os Estados Unidos é infinitamente elástica e, em algum momento, a taxa de juros ou yield to maturity, se você continua expandindo a dívida, ele vai subir. E isso vai ter um desarranjo no mercado de treasuries. Isso aqui é uma previsão da Secretaria do Congresso Orçamentária e eles fizeram, em março desse ano, uma previsão passiva, no sentido de que vamos ver o que acontece sem mudar a política fiscal, sem os novos gastos do governo Biden, o que acontece com o coeficiente de dívida PIB, que está aqui no eixo vertical, é uma explosão. Antes mesmo de você colocar os programas de investimento, ela praticamente dobra e vai a 200% do PIB. Ou seja, que antes de gastar mais quatro TRI, você já estava com o problema de sustentabilidade da dívida. E por quê? Por duas razões. A primeira, você, parecido com o Brasil, os Estados Unidos já têm um déficit estrutural da Previdência e do Medicare e um déficit que começa em 3,5% hoje, 3,5% do PIB, e ele vai continuar aumentando ao longo do tempo. Então, se você coloca, além disso, essa linha vermelha de crescimento do déficit, você coloca mais gastos, então você tem um aumento maior ainda do déficit primário, simplesmente o que acontece se é déficit primário, ele vai levar a um aumento do coeficiente de dívida PIB, além do que nós vimos naquele gráfico anterior. E o segundo problema, aqui está mostrando a dinâmica do Medicare, mostra como aumenta o gasto estrutural com o Medicare, que é muito acima do crescimento do PIB, e esses gastos têm um aumento muito grande, então Social Security mais Medicare dividido pelo PIB, isso aqui é o déficit estrutural, cresce, e, portanto, ele come todo o espaço fiscal necessário, porque você não tem receita nos Estados Unidos. E esse aqui é outro problema, você não tem uma base tributária, aqui nos Estados Unidos a base tributária é muito pequena, ela simplesmente não acomoda um aumento de despesa, e isso aqui é um cenário passivo sem os gastos dos Biden, que se a gente concluir seria algo desse tipo, e para, então, financiar alguma coisa desse tipo de 4 trilhões ou 30% do PIB, você vai ter que ter um aumento da receita. E aqui eu mostro a fragilidade da base tributária americana, ela é praticamente muito pequena, é 10 vezes menor do que um país médio do que da OCDE, e aí você tem que tomar uma decisão, isso aqui é seu estado assistencialista, espero que não, ala países escandinavos, bom, então, você vai ter que aumentar a receita. E o que foi escolhido até agora é o imposto sobre a pessoa jurídica e o imposto sobre o ganho de capital. Isso simplesmente não funciona, porque isso aqui é simplesmente 1% do PIB, é muito pequeno, e qualquer empresa ao mudar a estrutura de capital, tudo que ela precisa para fazer para não pagar o imposto é se endividar, os juros é dedutível antes de pagar imposto, quanto mais dívida menos você paga de imposto, então, o que foi proposto pelo governo Biden vai arrecadar zero, ou um centavo ou coisa muito pequena. Então, você tem um problema de gastos sem financiamento. isso leva, portanto, a mais crescimento de mais dívida. E o problema é que isso aqui vai acabar explodindo, você pega aqui período, tempo, você pega yield to maturity, vamos dizer que a curva de juros está aqui bem comportada, você tem que colocar um fiscal risk premium de solvência e vai aumentar os juros longos de 10, 30 anos devido ao aumento da dívida PIB. Agora, vamos ver o que acontece quando eu misturo tudo. Aumento da demanda agregada pelo governo, aumento dos gastos do setor privado porque ele vai entrar gastando. Isso aqui não é técnico, mas é só para efeito de ilustração, só para dramatizar. O que aconteceu em 2020 é que o setor privado gastou menos, então, P é setor privado e é consumo mais investimento e ele poupou muito, então, a poupança do setor privado foi exatamente, a variação da poupança do setor privado foi exatamente a variação do gasto do governo, então, coube, não houve problema nenhum, então, saiu o setor privado do campo, entrou o setor público, deu 0 a 0, perfeito. O que vai acontecer em 2021 e 2022? Ora, vai acontecer que o setor privado vai entrar, então, o que ele poupou vai ser gasto, ao mesmo tempo, Biden está aumentando os gastos do governo e aqui está o limite dado pela oferta agregada e, portanto, hoje que você tem um hiato bastante folgado e, portanto, não tem razão de ter pressões inflacionárias, você, sim, vai ter pressão de inflação na medida que você ceda o PIB potencial, que vai chegar muito rápido, então, você não comporta esse tamanho de gasto do governo. E os dados sugerem que estamos indo nessa direção, vamos olhar o gráfico da direita lá em cima, mostra o indicador de atividade semanal, isso aqui é do Fed de Richmond e mostra que o PIB americano já está crescendo a uma taxa de 12,3% no segundo tri. Então, a velocidade com que o PIB vem subindo, então, aqui é o PIB anual ou trimestral, melhor dizendo, e isso aqui é o PIB potencial. E isso aqui é o hiato, a diferença entre os dois. Então, mostra que você teve um aumento de hiato gigantesco em 2020 e agora você está fechando e quanto mais o governo gastar, quanto menos o Fed contribuir ao não apertar a política monetária e mais o setor privado gastar, você vai fechar o hiato muito logo e, boom, você vai ter inflação na medida que você tem o excesso de demanda por bens e serviços que a oferta agregada que é inelástica não consegue atender. Então, é esse o problema que a gente tem que evitar. e, surprise, surprise, aqui estão os números. Inflação já, CPI, Consumer Price de 4,2%. Aqui eu fiz uma simulação aritmética muito simples. Basicamente, o que eu peguei foi o número índice e projetei mês a mês sem muita ciência, mas é suficiente para mostrar como você tem uma base de inflação baixa em 2020 e você compara com o índice de preços mais alto em 2021, você vai ter persistência. E, na medida que entram os números de abril, maio, junho e julho, mesmo que seja uma inflação transitória, você vai carregar durante 12 meses essas inflações mais altas e o year over year te dá isso. Ou seja, se você acha que isso aqui vai voltar para 2%, esquece, não vai voltar. Eu acho que, no mínimo, você vai estar acima de 3%, esse aqui vai ser o melhor resultado, e você tem riscos de alta na medida que você continue com essa política espacionista fiscal e monetária. Aqui está o índice de preços ao produtor, o PPI, 6%, também foi bem ruim. E, por último, eu mostro outro dado que é super importante, que é o Personal Consumer Expenditure, que é uma medição um pouco melhor que o CPI, e o que ele mostra é o índice de difusão e ele me mostra, quando eu acho todas as categorias de gastos, que 25% dos bens e serviços que entram no PCI, eles estão crescendo a dois desvios padrões acima da média. Então, você acha que você não vai ter inflação nos próximos meses? Eu acho que não é bem por aí, não. a gente tem um problema. Então, a maneira que eu vejo é que você tem um problema, que você tem todo esse potencial de gasto represado no setor privado. Lembra que isso aqui foi aquela poupança que nós fizemos, isso aqui foi depositado em cash nos bancos, e o setor privado vai gastar. Ele está mais confiante, as empresas vão investir, os indivíduos vão consumir, eles vão viajar, vão comprar bens e serviços, e o setor privado vai expandir a demanda agregada e ela vai entrar em rota de colisão com os gastos do governo. Então, você vai ter um problema muito rápido de esgotar a capacidade ociosa da economia, o emprego, felizmente, a taxa de desemprego vai cair muito e vai se refletir a inflação. Dado a incerteza de qual é o cenário que realmente a gente vai poder ter, é melhor trabalhar com cenários do que ter uma previsão específica, pontual. E eu considerei três alternativas. Isso aqui é só para efeito de ilustração, não é uma visão nossa ainda do GAC, a gente está trabalhando nisso aqui, mas eu acho que você tem três alternativas. A primeira, que é o mundo dos sonhos do Biden e do Powell e da Yellen. Está tudo bem, tem oferta agregada, tem capacidade ociosa tranquila, então você vai ter mais espaço para mais gastos do governo, você pode aumentar a base monetária continuamente e não tem inflação. E, ao mesmo tempo, você tem crescimento. Esse seria o cenário ideal. Sim, você vai ter um pequeno ajuste da curva de treasuries que deve ir gradualmente até 2%. Esse seria o cenário ideal, eu não sei se é 15%, 20% ou 25%, mas esse cenário em que vai ser tudo tranquilo e que não teremos problema, eu acho que é o cenário menos provável, vamos dizer 15%, 20%, 25%. Mas o mercado está começando a ficar preocupado que podem ser outros cenários e o cenário do primeiro gráfico que eu mostrei, que é a economia em chamas, que não é necessário, isso aqui que é o meu grande medo, ou seja, que você pode entrar num cenário descontrolado se você tiver gastos do setor público, gastos do setor privado e política monetária sem estar reajustada e por isso que eu tiro o meu chapéu ao Roberto Campos no sentido de olhou, fez o diagnóstico, a política monetária hoje não é mais compatível com as condições que você vê na economia, então você tem que fazer duas coisas, um, muda o cenário e o número dois anuncia já quanto e quando na parte do tapering e aí você evita esse cenário que é de inflação descontrolada, mas que me preocupa no sentido que a gente olhou que a inflação pode subir acima de 4,5%, se ela subir acima de 4,5% e foi mais persistente, você vai ter um aumento desordenado do 10-year e é um cenário que seria obviamente bastante bearish para o mercado, então vamos focar, Paulo falou 35%, não é o cenário mais provável, mas cabe às autoridades fiscais e monetárias americanas de eliminar esse cenário. E por último, o cenário que eu acho que é mais provável que é um híbrido, que acaba bem, a coisa mais importante que a gente tem crescimento, tem queda do desemprego, isso você vai conseguir justificar através de lucro os valuations de uma série de empresas, mas eu acho que sim, você pode ter uma redução marginal que o Congresso não vai aprovar a totalidade dos gastos que foram recomendados pelo governo Biden e o Fed começa a trabalhar com tapering já de maneira mais explícita na próxima reunião, eu acho que você vai ter um pouco de inflação transitória, você vai ter um repricing da Yield Curve, não sei se para 2% ou no Tag Year, 2,25, 2,5 e muito parecido com o que foi há mais ou menos um mês e meio atrás quando o Treasurer foi para o I-75, o mercado de exits vai estressar, growth vai estressar, tech vai estressar, mas depois você tem crescimento e a gente passa e continua indo bem e continuamos risk on, que vai ser, digamos, risk on, mas com volatilidade, eu acho que infelizmente a estrada a partir de agora é esburacada e para resumir tudo, ou seja, eu acho que a grande rainha de todas as variáveis é a Treasury de 10 anos, então, dois cenários alternativos, aqui estamos com a curva atual, ou seja, ela vem aumentando muito desde o final do ano passado, que estava 0,90, estamos em 1,65, então tem duas possibilidades, o cenário mais construtivo com uma probabilidade de 50%, e você tem sim um aumento de inflação transitório, você tem sim um aumento da Treasury de 10 anos, você vai ter um aumento ordenado, não só na parte longa, como na parte curta de 2 a 3 anos, que é, na realidade, é o forward, isso aqui começa a precificar aumentos da Fed Funds Rate, então, na realidade, não é um aumento linear, mas na realidade a curva faz uma barriga, e essa vai ser a forma, então você vai ter um efeito bem forte na parte de 2 e 3 anos, mas esse é o cenário bom, e o cenário ruim é o cenário em que você fica, de certa maneira, descontrolado, e que você acaba tendo uma inflação maior do que esperado, não é o cenário mais provável, mas a inflação sobe, você tem que cobrar um prêmio de inflação mais alto, isso aqui pode ser desordenado se saírem números de inflação muito altos, e o Fed não fizer nada, e com isso você pode ter uma Treasury subindo não só a 2,25, mas com uma 3,5, 3,5, 3,25, isso aqui vai causar muito problema e pode levar a um de-risking. E qual que é o grande risco que o Larry Summers tem sido extremamente persistente em alertar as autoridades americanas? Toma cuidado, porque o objetivo do Banco Central, a sua responsabilidade é evitar o processo de inflação. O que o Fed está fazendo? Ele está querendo acreditar que você acredite que não tem inflação. Esse não é o trabalho do Banco Central. O Banco Central dele é prevenir, não é convencer a você que vai prevenir. Não, isso não é o trabalho de um Fed. Então, eu acho que na medida que você adie o reconhecimento que você tem que abrir o espaço na economia para o gasto do setor privado, você tem que segurar um pouco o setor público, o Fed tem que dar uma retraída e aí tudo fecha muito bem. Então, eu admito um grau de incerteza para poder dar um cenário com maior precisão, mas acho que diria que traduzindo tudo o que eu vejo entre choques de oferta, desabastecimento, inflação pontual, a expansão fiscal e a política monetária, eu acho que tudo se resume nesse gráfico da Treasury, eu acho que tem tudo para acabar bem, um crescimento com uma probabilidade alta de 50%, sei lá, pode ser 55%, 60%, mas compete as autoridades americanas a descartar esse gráfico horroroso, que é esse gráfico que é completamente descasado da realidade, deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo, ou seja, não existe essa oferta infinitamente elástica, então vamos abandonar isso, reconhecer que há restrições de oferta no curto prazo e eu acho que então acaba bem. Bom, eu me estendi demais, vou parar por aqui e fico aqui aberto à disposição de vocês a responder a qualquer pergunta que vocês tiverem. Muito obrigado. Cenário de inflação com juros reais negativos, Roberto, a primeira observação é que a taxa de juros reais de equilíbrio, ela já via indo para zero, ou seja, momento de poupança global, queda de produtividade, alguns choques de preços positivos que têm sido deflacionários de certa maneira, você já estava num mundo de taxas reais de juros zero. Agora, aquele cenário de 35% de probabilidade com um inflation surprise em que o Fed se atrasa, sim, nós teremos taxas reais de juros mais negativas. Não é melhor você estar comparado em equities? Bom, com certeza está reduzido a sua posição em renda fixa. Se você tem renda fixa, duas coisas, primeiro, encurtar muito a duração e, por outro lado, se esse cenário é um cenário de aumento de Fed Funds, é um cenário para estar em floating rates, não em fixed rates. Então, acho que essa que é a grande recomendação. Então, claro, eu concordo que acho que tem ainda que está em equities, especialmente no cenário de 50%, e encontrar os setores que são mais cíclicos e aí, dependendo de que cenário a gente vai ter, se é o de 50% mais provável, benigno ou maligno de 35%, eu acho que comprar setores que capturam inflação, tomóditos, por exemplo, empresas produtoras de matérias-primas, coisas assim, real estate, coisas que vão capturar a inflação, eu acho que são boas recomendações. O David me pergunta qual essa recomendação de portfólio internacional? Eu acho que sim, sempre um bom princípio é diversificação e o que a gente nota nessa recuperação global é de que ela vem em três tempos. A Ásia já partiu e está dois trimestres ou três adiantados, os Estados Unidos estão agora exatamente no pico durante o segundo tri, e a Europa vem atrasada um trimestre devido ao problema das vacinas e agora vai reabrir. Então, eu acho que você tem que diversificar, talvez o choque seja menos agudo na Ásia e você tem crescimento no médio e longo prazo, então, acho que ter uma exposição grande na Ásia é importante. Eu acho que a Europa tem que ter uma representação um pouco maior, já que você vai capturar esse início da recuperação e tem, eu acho que inflação não é muito amiga do dólar, eu acho que a taxa de câmbio vem se desvalorizando contra o dólar a favor de outras moedas, moedas também de países produtores de commodities como o Canadá ou o dólar da Austrália, então, eu acho que diversificação regional é fundamental no sentido de ter uma carteira mais equilibrada. Ontem o Fed começou a se ajuste, uma pergunta de um dos nossos ouvintes, sim, ele começou e isso é positivo, é inegável que eu acho que num texto de, vamos dizer, 15 mil palavras aparece, de repente, você encontra tapering, perdido ali no meio do texto, eu acho que era para ser destacado estamos pensando seriamente em começar o tapering, essa que tinha que ter sido a machete não foi, mas sim, eu acho que ele já reconheceu. o que eu não gostei da ata do funk ontem é que você vê uma incompatibilidade, ou seja, que o cenário macro que é descrito está depreciado, é o cenário de três meses atrás, a economia que você vê em termos de atividade, em termos de emprego, não é a mesma economia que o Fed está descrevendo com riscos, guias de riscos para baixo? Não, eu acho que não, então, é um sinal positivo, mas eu acho que teria que ter sido muito mais incisivo, primeiro reconhecendo que estamos em uma posição cíclica de expansão muito mais forte, você tem uma recuperação do emprego que não é mais forte por causa desses problemas de assistência e pessoas que decidem sair da força de trabalho e reconhecer que você tem uma pressão de custos que está vindo na parte de preços, não chamando de inflação, na parte de preços, o diagnóstico, na minha opinião, não é o que eu vejo, eu não gostei disso, então, ótimo que teve o tapering, mas eu achei meio, eu acho assim que poderia ter sido um pouco mais incidivos. Alternativas de investimentos para enfrentar o cenário de inflação elevado? Bom, essa é uma boa pergunta, Sérgio, eu acho que sempre tem alguns ativos que capturam um pouco mais a inflação, começando com moedas estrangeiras, moedas de países asiáticos também vão capturar bem essa desorganização do dólar, toda a parte de matérias-primas, toda a parte, digamos, que está relacionada a real estate, toda essa parte acho que vai surfar bem, em algum momento, não hoje, você tem que considerar também comprar inflation protection, então, ao mesmo tempo, no sentido que se nós tivermos um cenário de 35%, o menos provável, mas possível, que é de fato que você vai ter uma inflação persistente acima de 3%, 4%, aí então a recomendação que é o que nós temos feito aqui na XP é de gradualmente aumentar a parte de alternativos e com os discorrelacionados que se de fato nós tivermos esse choque brusco de um aumento do Fed Funds, uma mudança da linguagem de um mercado atrasado, treasuries um pouco mais volátil, então, eu acho que você ter ativos que não estão exatamente correlacionados ou tem correlação baixa com essa PI é essencial numa composição de uma carteira, inclusive commodities, eu diria. No cenário mais provável, como fica o dólar-euro? Em qualquer cenário, o dólar se desvaloriza, a questão é quanto, quanto mais inflacionário, mais se desvaloriza, e dólar fraco, super bullish commodities, eu acho que já andou muito, mas, novamente, é um problema de oferta inelástica e é característico da indústria de commodities, que são ciclos de investimentos de capex que estão sempre defasados, então, o que tem hoje é o que tem, então, você vai poder ampliar minas, abrir novas veias, assim, minas de cobre, minas de ouro e outros metais, mas, no curto prazo, a oferta é relativamente inelástica e você vai ter todo o complexo de commodities não só de energia, como também metais, metais preciosos e agres, agrícolas também, eu acho que é super bullish. O ouro, nesse caso, é um bom termômetro a ser acompanhado? Não sei, o ouro tem estado meio com um comportamento um pouco errático, foi bem decepcionante, ou seja, o custo de carrego quando o Treasury subiu para o I-75 ficou evidente, tanto que o GLD, que é o ETF de ouro, caiu para 157, agora está se recuperando, eu acho que o cenário de ouro é positivo, mas não sei se é o grande coringa, a grande salvação que vai te tirar de todos os apertos. Tem um pouco de metais, como a Ates, eu gosto, talvez um pouco de ouro, mas, obviamente, o opportunity cost dele é muito alto. O Marcos pergunta qual o impacto no Brasil, caso tenha um aumento de taxa de juros americanas mais rápido do que o mercado espera? Bom, o Brasil, em geral, o cenário, ou seja, estamos tendo essa conversa difícil de aumento de preços de commodities, aumento de preços, isso aí beneficia o Brasil, ou seja, as condições iniciais dentro do cenário mais provável são extremamente favoráveis, ou seja, liquidez abundante, com preço de commodities subindo, volume de exportações aumentando, então, tanto é assim que você tem a conta corrente indo em direção a um equilíbrio, um superávit comercial da ordem de 60 bi, isso é um tremendo choque positivo real para salários reais, para atividade econômica e também para taxa de câmbio num dólar mais fraco, bulish real, especialmente quando o Banco Central está subindo os juros e vai continuar subindo os juros acima de 5, 5,5, e com isso vai ser positivo. Agora, se você puxar o tapete e você tiver o cenário de 35% com treasuries turbulento, aí é um mercado de de-risking e goste do treasury ou não, todo mundo vai se esconder de volta em dólar, em treasuries, e eu acho que aí fica um cenário de estresse onde o fato não é uma leitura que é adversa em relação ao risco país, mas dentro de uma carteira de emergentes o Brasil e o México tem uma ponderação importante e, portanto, eu acho que poderiam subir. O Jacques pergunta como ficam as commodities desse cenário, eu acho que é super bullish. depois o Michel Nigri, como você enxerga o câmbio dólar, real dólar, nesse cenário mais prova de 50%? Na realidade, eu diria que, para mim, as eleições no Brasil são o que vai determinar a taxa de câmbio no Brasil. Eu acho que você tem alguma marolinha na superfície, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos e com o dólar, e a correnteza por baixo, aí sim, eu acho que risco político, na minha opinião, dependendo como se desdobrarem os cenários políticos nas eleições do ano que vem, é que vai determinar se os brasileiros e os investidores estrangeiros vão ficar, entrar ou se vão sair do Brasil em função disso. Sua visão sobre a relação Estados Unidos e China nos próximos anos é tensa, ou seja, a China vai ser a maior economia do mundo, não falta muito tempo para isso ocorrer, ela tem sua agenda, joga comigo, porque eu não vou jogar contigo, e então é bom os Estados Unidos coordenar com seus aliados europeus e outros países, Japão, para ter uma agenda que seja de cooperação, que seja de coordenação, para que a gente consiga uma economia, digamos, que seja mais globalizada, que seja mais harmoniosa, mas eu acho que é uma relação de tensão, não só sobre o ponto de vista macroeconômico, inclusive competindo por commodities, como também com possíveis riscos geopolíticos. Aí o Luciano me pergunta as ações práticas e principalmente qual o tempo que você espera ver o movimento do Fed. Em relação ao Fed, sempre que, quando eu era analista de mercados emergentes, eu cobria câmbio, juros, ou seja, uma coisa é o que o economista gostaria de ver, outra coisa é o que o Banco Central faz. Então, deixa eu responder a primeira parte que é mais fácil. O que eu gostaria de ver do lado do Fed? Para mim, é óbvio que o cenário é um cenário positivo, é um cenário de crescimento e é um cenário de estresse de demanda. Então, o que eu gostaria de ver é o Fed, primeiro, atualizando o seu cenário, mostrar que sim, há riscos de preço, como eu mostrei, e, portanto, que ele vai errar no sentido de fazer mais e mais rápido. Eu acho que fazer menos e demorar mais, eu acho que é um risco inaceitável, porque sempre acaba numa situação que ele acaba fazendo muito mais tardiamente e acaba sendo super bearish para o mercado e normalmente derruba a economia numa recessão. O que eu acho que vai acontecer é que o Fed vai estar atrasado como já está, mas talvez não tão atrasado como eu temia. Eu acho que essa palavra solta de tapering me deixou dormir ontem e evitou meus pesadelos inflacionários dos últimos dias, mas eu acho que ele vai errar para fazer menos e um pouco mais devagar, mas eu acho que ele não vai ficar completamente fora de campo e passivo perante a situação. Mas eu acho que é um risco, mas para mim o principal não é Fed. E lembra, quando você fala do Fed, você está esquecendo o gorila que está na sala, que é o setor público, ou seja, quem está gastando e fazendo o desequilíbrio da parte de demanda agregada, na realidade, é o setor público. Então, a primeira condição essencial é, Congresso, vamos baixar um pouquinho a bola aqui dos gastos, dar uma parada, vamos fazer isso aqui um pouco mais em várias etapas, construir gradualmente uma base tributária que seja compatível com o aumento de gasto social, se é essa a decisão que a sociedade americana quer, porque hoje ela não tem a receita compatível com seus gastos. Então, acho que esse, para mim, seria o cenário ideal, a coordenação do Fed com a parte fiscal, porque, do contrário, você acaba tendo a dominância fiscal. Esse é outro ponto importante que eu queria ressaltar. quando você olha o balanço do Fed, ele está, na realidade, do lado errado de um swap. Então, quando você olha as reservas bancárias do Fed, na realidade, ele é um payer de floating rates, porque ele paga excesso de reserva, juros flutuantes, e ele é um receiver de taxa fixa de treasury. Entendeu? Então, se ele subir juros, ele, na realidade, se enforca, porque ele tem quase cinco tri de base monetária. Então, o que impede a monetização da dívida, porque ele está dando um tiro do pé, é exatamente essa questão das reservas remuneradas. Então, eu temo essa dominância fiscal. E a outra maneira de ver isso é a forma clássica. O que é a dívida PIB? A dívida PIB é R, taxa real de juros, menos G, crescimento real, dividido por um mais G, menos o primário. Quanto mais alto for o superávit primário, menor a dívida pública. Quanto mais baixa a taxa real de juros, mais sustentável é uma dívida alta, e quanto maior o crescimento real, mais sustentável é uma dívida pública desse tamanho. Então, o que fica muito claro é que o R e o primário, ou seja, onde o FED leva a FED Funds Rate, depende do estoque da dívida, depende do primário. Eu não diria que hoje ainda você está refém do fiscal, mas por isso que você tem que atravessar a rua e visitar a nossa amiga secretária Yellen e dizer, olha, esse negócio aqui não está funded, emitir dívida indiscriminadamente para financiar algo para o qual você não tem receita, não é uma boa política econômica. Então, espero que isso seja endereçado o mais rápido possível. Uma pergunta aqui do Júnior, um possível aumento da taxa de juros americanos, acha necessário trocar diminuir ações de tecnologia por empresas de value? O que eu acho assim que tem tech e tem semi-tech? Tem tech que são grandes empresas que já são the old techs com geração de free cash flow, com growth, não sei, eu acho que você tem que ser mais seletivo. Agora, comprar uma aventura que tem uma promessa de crescimento daqui a 30 anos, tchau, muito obrigado, não faço questão de ter. E, por último, o aumento da inflação e a taxa de juros não impactam o setor de real estate negativamente por questões de demanda? Bom, poderia, mas, na realidade, sempre, você já tem, no momento, um boom imobiliário que não só é devido ao 30 anos muito baixo, o refinance rate são baixíssimos, como, ao mesmo tempo, as pessoas pouparam, então, elas estão procurando encarterar em diferentes formas de ativos, imóveis é uma delas, e todo esse efeito do Covid, então, tem mais um choque que é migrações e mudanças regionais, pessoas saindo de Nova York, indo para outras áreas que são mais agradáveis de trabalhar, e, com isso, você tem aí um aumento de preços, mas eu acho que real estate, na realidade, eu acho que, em geral, tem sido um bom hedge de inflação, a menos que, realmente, você tenha um descontrole total da curva de juros no final. Ainda temos aqui uma série de perguntas do Carlos, no cenário de subida lenta de juros, você acha que a curva fleta? Não, eu acho que ela não fleta, pelo contrário, ou seja, aqui está a curva de juros, então, o que acontece, ou seja, essa parte de dois e três anos é a parte dos forwards de dois e três anos que precifica aonde o mercado acha que a Fed Funds vai estar daqui a dois ou três anos. E como ele vai começar a precificar que tem aumentos, essa parte ela vai subir, então, na realidade, não é um deslocamento, não é uma empinação da curva, mas, mais bem, ela fica com uma corpunda, com essa parte mais curta, fletando, e com a parte longa subindo também. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas, estou aqui chegando ao meu limite do tempo, então, não me resta mais do que agradecer o tempo e a presença de vocês, e aqui sempre na equipe da XP estamos sempre à disposição, espero revê-los com boas notícias, espero do Fed na próxima reunião com vocês. Até logo, muito obrigado.